Oração é pra que eu tenha mais amor Não só com ele, mas com todo o povo no qual ele está inserido Como a gente lidar com essas situações? Deus tem obrigatoriedade de cumprir as suas palavras e promessas no individual Enfim, em detrimento de todo um povo que está ao contrário Como é que vocês veem esse jogo de cintura? Eu vejo assim, o próprio Jesus, ele deixou bem claro Quando ele falou, no mundo tereis aflição A palavra mundo se refere a mundo mesmo, na terra Estamos vivendo nesse mundo, estamos vivendo nesse sistema E aqui nós vamos ter aflição Então, ali ele não falou que no mundo os ímpios terão aflições Os perversos Mas ele falou de uma maneira geral No mundo tereis aflição Mas ele dá até depois, ele continua dizendo o que? Mas tende bom ânimo Porque eu venci o mundo Ele venceu as aflições desse mundo Ele foi crucificado, foi traído Então, tudo aconteceu, ele levou tudo sobre ele Então, quando diz que no mundo tereis aflição Está dizendo que aquele ditado O sol, ele nasce para todos A chuva vem para todos As catástrofes A sombra que não, né? A sombra é nada Quem planta uma árvore, né? É, quem planta uma árvore A questão não seria nem só De como Deus está nessa situação De como nós nos comportamos Diante de situações que nós, seres humanos Espécie humana, criam A guerra, por exemplo Se existem refugiados Saiu agora a notícia que a Alemanha Ela está recebendo refugiados Mas ela quer que os outros países europeus Também recebam Porque o território geográfico dela Não é suficientemente capaz de receber todo mundo Nós temos o Brasil Geograficamente, infinito, grande Como que nós nos comportamos Diante de uma tragédia? Jesus falou Que ele quer que nós venhamos chorar Com aqueles que choram E se alegrar com aqueles que se alegram Então, a responsabilidade Nós atribuímos mais a Deus Das estratégias As tragédias Brigadas Brigadas Naturais Do que o nosso comportamento Diante disso Então, Deus não criou a guerra Deus, ele não criou a fome Deus, ele deu para o ser humano Um imenso jardim Para ele cuidar e plantar E viver disso Agora, nós criamos divisões Maquiavel, no livro Príncipe Ele vai dizer o seguinte Quem tem o poder Ele tende a abusar dele Então, pessoas que administram pessoas Que governam pessoas Por conta dos seus interesses pessoais Elas acham que aquilo que ela está fazendo Deve ser o certo E prejudicam algumas outras pessoas E essas pessoas Não querem viver debaixo do julgo Daquele país E querem sair daquele país Para entrar no outro país Eu, como um ser humano Eu vejo uma criança Isso daí foi foto Internacionalmente conhecida Eu tenho uma fanpage Que tem 186 mil seguidores 187 Está com alcance de 5 milhões de pessoas Eu botei lá uma nota É interessante que o Facebook Tudo que eu boto lá Alcança 200, 300 mil pessoas Essa justamente Quando eu faço uma narrativa Sobre o nosso comportamento Como ser humano Diante dessas pessoas Que precisam de abrigo O negócio não fluiu Aí eu fui lá E patrocinei Quero que isso aí alcance Quantas pessoas possíveis Não estou falando de mim Eu estou falando da necessidade Do ser humano E só para fechar Então eu acho Que a nossa oração Ela tem que estar Mais diante Das nossas obras Do que diante Da nossa fé Porque você ter fé Sem você praticar obras Então você tem uma pessoa Que está na necessidade De abrigo Tem uma pessoa Que está necessitando De um lugar Só para trabalhar E você fecha as fronteiras Aí você fecha as portas Da sua igreja Porque a sua igreja São para os seus membros Aí eu estou sendo Mais específico Eu não estou falando Mais de nação A minha grande revolta Não é O que Deus está fazendo Como ele está Foi como o pastor falou aqui Diante do filho dele Morto na cruz Onde ele estava No mesmo lugar Que ele está agora Ele não poupou O seu próprio filho Pelo contrário Entregou por amor Da espécie humana Para resgatar Aquilo que se perdeu Então hoje Falta isso André O amor ao próximo Então nós somos pessoas Que tem uma outra cultura Uma outra religião E só porque ela tem Uma outra cultura Porque ela tem Uma outra religião Ela não pode Estar perto A gente não pode Estudar essa palavra Deixa eu só levantar E eu passo a palavra Para o pastor César Do que às vezes Fica batendo Um martelo na minha cabeça Por exemplo É que a gente tem Uma visão Até de princípio De palavra de promessa Muito matemática Quer ver E às vezes Até vira jargão nosso Aí a gente estava O pastor César Porque o sol A chuva nasce para todos Aí o pastor César Brincou até E a sombra Acho que não foi o problema Mas a resposta do pastor Carlos foi o seguinte Não, é para quem planta Mas a minha pergunta é o seguinte Tem gente que planta E não tem sombra É aí que eu quero chegar E quem planta E nunca vai ter sombra Não porque Assim, eu acho que Deus tem sim Uma responsabilidade Mas assim Um apego ao indivíduo Mas mais do que indivíduo Ele trata de um povo inteiro No meio da tratativa Com o povo inteiro Você que plantou Nunca vai colher Embora está na palavra dele Quem planta colhe Mas tem gente que planta A gente não vai colher E agora a culpa é de Deus Por conta disso É isso que a gente tem que analisar Mas eu estou errado A gente fala assim É na palavra Quem planta colhe É verdade isso sempre No sentido individual Não No sentido da palavra Como um todo Palavra de Deus Ela se cumpre De alguma maneira Ela vai se cumprir Mesmo que não seja A colheita feita por mim Pode ser pelo meu neto Pelo meu bisneto Nesse aspecto O que no contexto Do contexto da individualidade O que a gente tem que ter Muito cuidado Aí André No que diz respeito Ao que você está abordando É da gente individualizar E particularizar Algumas situações E tentar transformá-las Em realidades Para todos A promessa de Deus É individual Exatamente O que acontece A gente pega A historinha A história maravilhosa Desculpe pela historinha A história maravilhosa De Sadrach, Mezach e Abde Negro Que são livrados Da fornalha E de Daniel Que é livrado Da cova dos leões E a gente transforma isso E a gente transforma isso Numa realidade Que tem que ser verdade Na vida de todos os crentes Só que a igreja Para estar aqui hoje Muitos dos crentes Fieis Muito mais fiéis Que a gente Foram devorados Por leões Agora os egípcios Escoptas lá Pelo Estado Islâmico Queimados dentro de jaula Exatamente Estão morrendo pela fé Agora está acontecendo Exatamente Então é o que eu estou Dizendo a vocês Não é uma questão Que a gente possa Pegar uma resposta Prática E dizer assim É isso aqui E transformar isso E isolar esse texto Sem o menor cuidado Hermenêutico E trazer para a nossa realidade Porque existem questões Que a gente nunca vai entender Plenamente Vou dar um exemplo Para você O endemoniado da arena As únicas respostas De orações ali As orações atendidas Foram as respostas As orações feitas Pelos demônios A Jesus Deixa que os nossos Deixa que a gente vá Para os corpos Ele deixou E não sei o que E foi A única oração Feita pelo ex-endemoniado Eu quero ir contigo Não Você não vai comigo não Volta para os seus E vai E conta para eles O que Deus te fez Então assim Não parece esquisito Deus dizer não Para alguém Que tão comprometido E sim Para alguém Tão alienado Da glória dele Como demônio Então é Exatamente Se Deus é Deus Ele responde a quem ele quer Da forma que quer E ele vai deixar De responder a alguém Porque ele também Não quis responder Ele vai continuar sendo Deus E talvez a resposta dele Seja um silêncio Como você mesmo disse Agora há pouco aqui Agora o que me preocupa É que as pessoas Querem fazer uma forma de bolo Para a resposta de oração Não existe isso Uma receita de bolo Ou seja, olha É desse jeito É desse jeito Que vai acontecer Você faz desse jeito Que Deus vai fazer desse jeito Deus não é obrigado O que me preocupa mais ainda Pastor O que me preocupa mais ainda É quando Quando por exemplo Eu digo Faça assim Que você vai ter aquilo E geralmente faço Para que o outro Se comprometa Até financeiramente E aí a pessoa vai E faz tudo direitinho Conforme reza a cartilha Mas há uma intenção diferente Só que Não acontece Aí o meliante Que prometeu Que não foi Deus Boa, boa Não, que não foi Deus Que foi aquele pessoa Chega para a pessoa E fala assim Não, você não teve fé Não, aí bota a culpa Em quem não conseguiu Agora entenda bem O cara fala assim Faz uma campanha De sete Ou de quatorze Ou de trinta Quartas-feiras Ou quintas-feiras Que vai acontecer Vai acontecer Eu garanto a você Quem pode garantir isso Está fazendo o papel Que não é dele Se é Deus que responde Ele não pode responder por Deus Agora uma coisa Que eu queria dizer Para o senhor é o seguinte As pessoas perderam de vista Que a resposta de Deus É de acordo com a vontade de Deus Não minha A minha vontade Pode ser boa para mim Aos meus próprios olhos Mas não necessariamente Aquilo que Deus quer Que seja bom para mim E ele sabe o que é melhor Eu preciso confiar nele Então Primeiro João 5,14 Aquilo que a gente pede Segundo a vontade de Deus Ele responde Mas tem o segundo a vontade de Deus É um detalhezinho Primeiro João 5,14 Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Há um exemplo Em Marcos capítulo 1, versículo 40 De um cara que estava com lepra Separado Rejeitado pela família Pela sociedade Pelo seu povo E de repente Ele vê Jesus E vai ao encontro de Jesus Ele podia ter falado Jesus Eu sei que você pode curar Eu sei que por seu nada É impossível Então me cura Mas ele não diz isso não Ele fala assim Se quiseres Podes tornar-me limpo Se quiseres Essa é a oração do crente Se quiseres, Senhor Se quiseres Então eu não posso Mudar em Deus Eu não posso determinar nada Que história é essa? Determina o que, rapaz? Deus é Deus Se liga na terra Está ligado no céu Isso é um outro texto Que se tira de contexto Tirado para usar de pretexto Entendeu? Usa de pretexto A pessoa acaba usando a Deus Tentando usar a Deus Do que ser usado Não lembro agora o nome dele Partiu para o Senhor Ele teve câncer Um tumor na cabeça E ele durante muito tempo Ele orou Pela cura Mas um dia Pouco antes dele falecer Ele se dirigiu A congregação E falou assim Olha, todos sabem que eu tenho esse câncer Uma coisa eu sei Deus já me deu a resposta Mas eu ainda não sei qual é a resposta Mas eu vou te dizer uma coisa Deus falou que mostraria a sua glória E ele falou assim Olha, se eu for curado deste câncer Vocês verão a glória de Deus Mas se eu não for curado Se ele me levar Eu vou ver a glória de Deus Foi o pastor Mauro Israel De São Gonçalo São Gonçalo, né? Então conhece Então você vê, né? Que é a vontade de Deus, né? Que prevalece E aí quando a gente mete a nossa vontade A gente acaba ficando refém De muita coisa que a gente fala Que está na Bíblia E eu vou dar um exemplo Só antes da gente ir para o intervalo De um pastor que eu não vou falar também Eu não gosto de falar muito o nome aqui Mas de uma grande denominação Que trabalha muito com cura Ele é o terceiro ou quarto Dentro do escalão De responsabilidade, né? E de hierarquia Que trabalha muito com cura E ele teve um problema De pele seríssimo Seríssimo mesmo Da pele ser comida E não sei o que E porque ele era muito usado Olha que loucura Deus usava o cara em cura mesmo As pessoas eram curadas mesmo E ele não conseguia se curar De um problema pessoal E como ele não sabia lidar com isso Teve que largar o pastorado E ir para a Europa Se tratar e ficar longe Para as pessoas não perceberem Que ele estava doente Que ele estava doente E aí que eu falo Que miserável que nós somos, né? A gente pega um dom de Deus E esse dom Ao invés de libertar a gente E as pessoas Ele é a prisão Ele é a refém Vamos para o rápido intervalo Vamos falar um pouco sobre isso De situações De pé Isso é muito complicado Vamos para o rápido break Daqui a pouco E eu também vou cantar uma música aqui Deus não rejeita a oração E eu vou responder Se ele rejeita ou não Vamos para o rápido break Não sai daí O antenado volta já já Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim